K.O. O nosso bonde gosta muito do K.O. Faz consequência, pode explicar, faz amor E te vacila, o bonde é cheirão Respeita a tropa dos relíquias que é sucesso a comércio É o trem barra, é o T.R.I.S., é o V.P.A.C.O. Vista alto com os irmãos traficando na boca O bonde tá passando, e a mina tá olhando Faz eu ver na cozinha os irmãos e irmão, tô perdoando O bonde é terrorista, o bonde é vagabundo Só mulher que tem nada aqui, só bandido, maluco Nosso treinta na pista, olha só, não se esquece Nossa fé em Jesus é o que nos fortalece Calor, o bandido gosta muito do K.O. Relíquia da cidade alta Nós somos o antideus, se for traficar eu vou Se for pra invadir eu vou Se for pra matar eu vou, eu vou Ca-o, o bonde gosta do K.O. Nós somos o antideus, se for pra invadir eu vou Se for pra trocar eu vou, se for pra matar eu vou, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou O nosso bonde gosta muito do K.O. Mas com certeza pode explicar pra não Eu vou Me vacilar o bonde é de rapim Então Não entra no caminho Que nasce é vida louca Quando eu não vou pra pista Eu tô com os irmãos traficando na boca O bonde tá passando E a mina tá olhando Tá jogando a calcinha Os irmãozinho não tão perdoando O bonde é terrorista O bonde é vagabundo Só moleque tem nada aqui Só bandido maluco Nosso treino tá na pista Olha só, não se esquece Nossa fé em Jesus é o que nos fortalece Calor O bonde gosta do K.O. Nós somos o antideus Se for traficar eu vou Se for pra invadir eu vou Se for pra mortar eu vou Eu vou O bonde gosta do K.O. Nós somos o antideus Se for pra invadir eu vou Se for pra trocar eu vou Se for pra matar eu vou 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 Eu vou